Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou super, super fã de quê? Da boa música ao redor do mundo. Hoje vou reagir a Mayara e Maraíza com a música Eu Bebo. É assim, Mayara e Maraíza já têm sido muito, muito pedidas. Eu já ouvi esta dupla juntamente com a Rio de Janeiro e a Mendoza. Hoje vou reagir a uma música somente delas que se chama Eu Bebo. Ok, eu também já bebia, mas ainda muito cedo, então vamos para a música. Sem mais delongas e não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão para mais vídeos, todos os dias vídeos de música aqui no canal. Então agora sim, vamos para a música. Maraia e Maraíza, Eu Bebo. Sexta-feira de novo Sextou que já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Vai Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Gosto muito da forma como elas cantam Fazem aquela paradinha na voz Muito, muito doce Muito bom Muito, muito bom Esta dupla Muito divertida E claro, quem me dera que fosse sexta-feira E um chupinho E assim uma churrascada Uma churrascada deste tamanho Isso é que é Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Ah, acertamos de novo, papá Essa é a próxima cabeça, viu? Uh, uh, uh Meu sexta-feira de... Que grandes músicos Que grandes músicos Tanto o baixista Como o Tato Carviola Que excelentes músicos E é lógico Sem tirar mérito Ao percussionista Ao baterista E a todos os que lá estão Mas esses dois São muito, muito bons Claro Esses dois Sem os outros Também não eram ninguém É preciso dar valor A toda a gente Às duas senhoras Meninas Meninas Às duas jovens Como vocês gostam Como vocês gostam de chamar E muito mérito Aos músicos Gosto muito O videoclipo É muito divertido E é muito boa A forma como elas cantam É muito, muito Da hora De novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Ah, ah, ah Vai! Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do quê? Fico meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Está muito bem feito Este videoclipe Está muito bom Está muito da hora Está muito divertido É muito, muito bom Além de ser Uma música É mesmo uma música Para o churrasco É mesmo uma música Para o churrasco É muito bom E esqueço tudo E lembro de nada E até Não esqueço do meu nome Está muito da hora Esta música De Maraia E Maraísa Eu tenho sempre Uma dificuldade Em dizer o nome Destas duas jovens Não sei porquê Ainda não é liga Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 Aí eu ligo 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 Não me atende Eu só bico 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 É Deu Sexta-feira De novo Me aconça Que esse é sucesso Grande Grande Música De Maraia E Maraísa Muito bom Eu bebo Eu também bebia E bebia num local Daqueles que é super 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 divertido Foi muito bom Este vídeo aqui Foi muito boa A música Eu já tinha saudades Trazer aqui As músicas mais recentes E mais alegres Porque eu não conhecia Sertanejo ainda Há dois ou três meses Atrás E hoje já sou Um fã Já sou um fã Eu sou fã De todo o tipo De música Não me venham Com o mimimi Porque eu sou fã De todo o tipo De música Eu gosto De música Popular Tradicional Gosto de rock Heavy metal Gosto de ópera Gosto de música clássica E é assim Eu gosto De tudo E todos os estilos Tem música boa E tem música má Mesmo vocês dizem Ah reage só A Sertanejo Raiz Porque é o Sertanejo Original Temos que dar A conhecer Todos os artistas É bom Que toda a gente Evolua Que toda a gente Seja dado a conhecer E que toda a gente Tenha uma opinião Depois sobre eles Ou ouvem Ou não ouvem E foi assim o vídeo de hoje Eu gostei muito Não se esqueça Não se esqueça Inscreva-se no canal Deixe o seu like E deixe a sua sugestão Amanhã Ah no vídeo Como é lógico Então Até amanhã Bye Bye